Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física, e hoje nós vamos fazer a questão número 15 da prova da Escola Naval de 2022, a versão azul. Ela fala o seguinte, observe a figura abaixo, os corpos 1 e 2 encontram-se em equilíbrio e estão suspensos por um conjunto de 5 fios ideais, ABCDE. Então, se a massa do corpo 1 é 20 kg, a massa do corpo 2 deve ser igual a... Então, é um problema clássico de estática, o que a gente vai fazer é marcar as forças, e depois a gente pode usar o teorema de Lamy para poder resolver o nosso problema. Ou você pode decompor as forças também, fazer a soma das forças na horizontal igual na vertical, também vai resolver o problema. Então, vamos começar aqui com o ponto A. Nós temos uma tração para cá, chamar de TB, que tem que ser igual ao peso desse corpo que está aqui embaixo, igual ao P1, já que ele está em equilíbrio. Nós temos uma tração para cá também, que eu vou chamar de TA, e uma tração para cá, que eu vou chamar de TC. Essa tração TC aparece aqui de novo, e aí nós vamos ter aqui uma tração TE e uma outra tração aqui, TD, que tem que ser igual ao peso 2, porque o peso 2, o corpo 2 também está em equilíbrio. Então, olhando para esse ponto, como é que é o teorema de Lamy? Você tem as três forças, e é como se fosse a lei dos senos. Se a soma das forças dá zero, você pode fazer que a razão entre a força e o seno do ângulo oposto é constante. Como eu só quero saber o TC, eu vou fazer TC sobre o seno desse ângulo que eu vou chamar de θC, igual ao TB sobre o seno desse ângulo que eu vou chamar de θB. E nós sabemos quem são esses ângulos, porque aqui é 90, então esse ângulo todo aqui é 150 graus. E esse ângulo daqui, esse pedacinho, ao todo tem que dar 180, então isso aqui é 120. Com esse 30 daqui de baixo, olha que sorte, isso daqui também dá 150 graus. Conclusão, o TC é igual ao TB, que é igual ao P1. Vamos guardar essa equação. Agora, olhando para esse cara daqui, nós vamos fazer a mesma coisa. TC sobre o seno do ângulo oposto é igual a TB sobre o seno do ângulo oposto. Vou fazer o desenho aqui do lado. E aí nós queremos encontrar os ângulos. Então, esse pedaço daqui vale 30 graus, porque é alterno interno com esse, mais esse pedaço aqui que é 90, então esse ângulo daqui é 120. Não ajuda nada esse ângulo, né? Porque a gente não quer ele. Agora, vamos olhar para esse cara daqui. Esse ângulo aqui, esse ângulo junto com esse e esse tem que dar 180, ou seja, vai sobrar 105 graus. E esse daqui é 90, né? Então, junto com esse daqui vai dar 135. Então, está aqui os ângulos. Então, agora, nós ficamos com TC sobre seno de 135 é igual a TD sobre o seno de 105. Conclusão, o TD, vou passar para o outro lado o seno, o TD, que é igual ao P2, ele vai ser igual ao TC, que é igual ao P1, que é MG. E aí, o seno de 135, que a gente conhece, né? Raiz de 2 sobre 2. E o seno de 105 também é conhecido, né? É seno de 75, que é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Agora, é só a gente fazer essa continha daqui. O 4, você pode simplificar aqui, ó. Vai dar 5 vezes esse 2, vai dar 10. Raiz de 6 com raiz de 2 vai dar raiz de 3, e aqui vai dar 1. E aí, sobrou peso, que é M vezes G, igual a 10 vezes 10 raiz de 3 mais 1. Então, obviamente, esse cara corta, então a massa é 10 raiz de 3 mais 1 quilogramas. E aí, você encontra essa resposta na letra A. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica. E aí, você encontra o seu like. E aí, você encontra o seu like.